Saudades. Doutor Hélio Castelo, bem-vindo. Boa tarde, tudo bem? Graças a Deus, tudo certo. Pra uma pauta que eu achei tão interessante, é assim. É bem teu tipo, teu estilo. É bem no momento assim, que a gente fala muito aqui no Você Bonita, claro, faz parte dos nossos assuntos. A gente tá falando em dietas, vamos falar de várias. Aí, você vai, mas peraí, Carol, a gente vai falar de dieta com cardiologista? Vocês vão entender por quê? Algumas dietas, inclusive algumas estão aqui, alguns itens dessas dietas, elas muitas vezes até emagrecem, né, doutor? É, quando você fica sem comer, você acaba emagrecendo. Emagrece. E aí, de repente, você engorda tudo de novo e a gente tem o famoso efeito sanfona. Pra alguns, ah, vou lá, tento emagrecer de novo e aí tudo de novo. E vambora. Pra outros, peraí, será que pode ser perigoso o efeito sanfona? É por isso que a gente vai conversar com o cardiologista a respeito do assunto. E aí, doutor, antes da gente começar com as ilustrações. O efeito sanfona realmente pode ter aí algum problema pro coração? Carol, tudo que muda o equilíbrio do nosso corpo não é legal. Então, assim, quando você quer fazer uma dieta, você tem que começar a perder aos poucos, né? Eu falo isso pros clientes, quer dizer, isso é muito comum. Todo mundo chega com uma folhinha, pegou na revista ou da vizinha. Eu quero essa. Ah, olha que legal, agora eu só vou tomar shake na minha vida. Ou eu só vou comer batata... Nunca venderam tanta batata doce em mim. É verdade. E aí, pega, não, eu só vou fazer isso, etc. Então, a hora que você radicaliza, o que você faz? Você muda totalmente o equilíbrio. Com isso, você deixa de ingerir uma série de alimentos que são importantes. Então, por exemplo, você vai lá e só come batata doce. Batata doce tem uma série de coisas boas. Mas você deixa de comer outras coisas que são muito importantes. E isso faz... Esses produtos que você não ingere, eles são fundamentais pra tua imunidade, pra aumentar a produção, às vezes, de sangue. Então, pode levar à anemia. A anemia, conforme ela vai se agravando, ela prejudica o coração, porque ela faz o coração bater mais rápido e consome a energia do coração. Então, eu sempre digo, qualquer coisa que você vai fazer não pode ser extremista. Então, tem que ter um... Tem que dar um tempo pro teu organismo se equilibrar e tem que ser passo a passo. Agora, a gente tem um vídeo, uma ilustração que é a respeito de uma hipertensão. Não é isso? Hipertensão arterial. O que a hipertensão, então, tem a ver com esse quadro que a gente tá falando do efeito sanfona ou de dietas meio perigosas que vem aí na moda? Então, a hipertensão, se a gente for olhar aí no vídeo, nada mais é do que... Se você imaginar que o nosso sistema circulatório é a tubulação toda que tem na tua casa. Tá. O coração seria a bomba, a bomba de água, que levaria a água pra todas as torneiras da casa. Uhum. Tá? Então, se num determinado momento a água, ela correr dentro dos tubos, por melhor que seja aquele tubo, numa pressão muito alta, você aumenta o risco, tanto de desgaste do tubo, e no caso, nós seriam os vasos... Tá. Como se você romper e etc, tal, e sobrecarregar a bomba, que é o coração. Uhum. Então, esse é mais ou menos a história da hipertensão. A hipertensão, ela é principalmente de cunho genético. Então, por exemplo, a pessoa hipertensa, aí ela pega e faz uma dieta maluca dessas daí. Tá. Aí o que ela faz? Uma série de nutrientes ela não tem, com isso ela perde peso, às vezes até cai um pouquinho a pressão, porque a perda de peso isso facilita. Tá. Tá? Aí você não dá tempo de reajustar, às vezes, o remédio, ela passa mal por causa do remédio, aí ela ganha peso de novo, aí você tem que reajustar de novo o remédio. Tá. Com isso, você não consegue equilibrar a pressão. Entendi. E muitas vezes você acaba tendo as complicações da hipertensão. Agora, um paciente, uma paciente que não tem ainda um quadro de hipertensão, se começar com frequência um efeito sanfona, pode desenvolver? Olha, você pode, no efeito sanfona, alguns autores acham que você pode aumentar a taxa de colesterol no sangue. Ah, é? E, eventualmente, você pode acabar endurecendo mais os vasos e tal, porque você tem uma mudança na liberação de insulina pelo pâncreas. Tá. Então, isso pode fazer com que a taxa de glicose, etc., todas essas coisas ficam muito descontroladas. Então, a longo prazo, eventualmente, pode ser. Obviamente que muita gente que faz esse tipo de dieta são pessoas ainda muito jovens e que não vão perceber a curto prazo os efeitos. O problema, entende. Eu acho assim, qualquer coisa que for fazer, é fundamental que tenha, sabe, passo a passo. Primeiro, procure um médico, veja se a tua saúde tá legal. Depois, equilibre. Eu até falo que o nosso prato tem que ser colorido, né? Eu gosto muito desses restaurantes por quilo, porque... Porque você vê ali, pode pegar, né? É, então, você vai lá, eu falo, olha, você quer emagrecer? Pelo menos metade do teu prato tem que ser salada. Pelo menos metade. E legumes leves, né, doutora? É, é só... Aqueles pratos coloridão, né? É, eu tenho amigos que comem salada, mas é tudo maionese, né? É, aí não é, é aquela maionese, aquele salpicão de frango, né? Cheio de maionese. Ou batata, não. Então, é assim, é salada, salada é folha, é legumes leves, como você falou. É coisas que tenha grãos, que é muito interessante, porque isso dá uma proteção legal, aumenta vitaminas, os cereais são legais. Aí você deixa uma proteína no teu prato, você pode escolher frango, peixe ou carne. Não é proibido carne, tá? Essa coisa de, ah, não pode mais comer carne. Não, você pode comer. Agora, tira aquela gordura exposta e preferencialmente grelhada ou eventualmente cozida, mas não carne frita. Fala, não esquece a fritura, você economiza em óleo, né? E o outro, você pode pôr um carboidrato, você pode pôr um pouquinho de arroz, arroz integral, por exemplo, que aí fica bem legal. Vamos aproveitar, então, colocar uma perguntinha do público e ele pode ficar mais lento? E aí, doutor Hélio? Então, Pauli, pode realmente alterar a velocidade do metabolismo, sem dúvida nenhuma. Como eu estava dizendo agora há pouco, quer dizer, você pode ter uma mudança na forma como a insulina é absorvida e isso pode alterar, ficar mais lento. Já tem alguns estudos mostrando que o efeito sanfona, ou seja, as pessoas que perdem e ganham peso o tempo todo de 2 a 4 quilos, essas pessoas demoram mais para emagrecer e para conseguir um peso regular do que as pessoas que emagrecem e depois seguram. Ou seja, mudança de hábito é o que precisa. É o que precisa, então não tem desculpa. E quando a gente começa a fazer uma dieta da moda, e por isso a gente está falando do efeito sanfona, porque em praticamente todas a gente nota que o paciente depois ganha peso, né doutor? A gente não muda o estilo de vida. A gente fica durante um tempão comendo a mesma coisa, depois para de comer aquela coisa, não aguenta, aí volta tudo e muitas vezes pode ter um efeito rebote pior. Pode. Né, engordar mais ainda. Sem dúvida. Vamos começar do lado de cá? Vamos. Por que você trouxe papinha de neném? Tem gente fazendo dieta de papinha de neném? Tem gente que só come quase papinha de neném. Mentira. Impressionante. Jura? E ainda industrializada, aí é brincadeira. Só que não é mais neném, né? Só que não é mais neném. Não é mais neném também. Então, a papinha de neném tem alguns problemas. Primeiro, que você perde bastante micro e macronutrientes. Segundo, que você perde a mastigação. Então, as pessoas acham que o metabolismo, ou seja, a nossa digestão, é só aquilo que acontece no estômago. Mas não, você tem que mastigar. A mastigação faz parte do metabolismo e é importante. E tem algumas substâncias que são absorvidas já pela saliva. Então, a saliva, ela facilita, né? Então, você ficar com aquele alimento na boca, mastigando, depois ele ir para o estômago, ele ter todo o trabalho, leva mais tempo para absorver, etc. Então, a pessoa, primeiro que deve enjoar, né? Deve ser horrível. E segundo... Nem fale. Industrializada ainda, pelo amor de Deus. Então, e é industrializado, quer dizer, não dá nem para você falar, ó, come sempre tal papinha, porque você tem que olhar o rótulo, né? Para ver o que tem. Entendi. Então, é complicado. Então, essa aqui, ó, X. Nem pensar na dieta da papinha de neném, pelo amor de Deus. E você sabe que tem gente, depois tem o neném, que realmente experimenta, acha tão gostoso quando vem comer o pote inteiro. Já ouviu vários casos. Tem uma que é de feijoada. É mesmo. Já ouviu mesmo? Papinha de feijoada. É uma feijoadinha. Nossa Senhora. Aí, pai de amigo, assim. Gente, eu dei tanta risada. Comeu três potinhos da feijoadinha, do negócio da papinha. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, faz uma feijoada, coloca, não pode colocar tanta gordura e come a feijoada. É, faz uma feijoada light. Não é verdade? Então, ó, papinha de neném, vamos tomar cuidado. Shakes em geral, por isso que ele está aqui. Ele não pode substituir uma refeição. Como é que é a história do shake? Olha, eu acho que é o seguinte, a gente tem que tomar bastante cuidado com o shake, tá? Primeiro assim, geralmente eles são ricos em proteínas, eles têm bastante caloria para segurar a pessoa em pé, porque a proposta da maior parte dos shakes é que o cara substitua boa parte da sua alimentação por shake. Voltamos no problema da mastigação, a pessoa vai beber, não vai comer, né? E segundo, que assim, muitos deles estão fazendo o seguinte, eles fazem um almoço com shake, aí chega na noite, tá com fome, come feito um doido. Jantar com aquele pratão. E volta para o shake, quer dizer, o shake tem caloria também. Entendi. Entende? Então, é muito mais eficiente você comer várias vezes por dia, cada três, quatro horas, intercalando, ah, poxa vida, vou ter um almoço leve, vou ter um jantar leve, o jantar vai mais tarde. Aqui no meio, você pode comer uma barrinha, você pode, sei lá, comer um shake, um pouco de shake, um pouco do shake, um pouco do seiteiro, aham. Você quer uma papinha e o rótulo diz que é legal, até pode. Mas não na refeição. Mas isso não pode ser a sua refeição. Perfeito. No meu modo de entender, não. Aí tem batata doce, ovo, barrinha e iogurte. Tem uma dieta que, inclusive, está aí no tema do, até do texto que eu recebi da nossa pauta, que é a dieta da proteína. Isso. O famoso Dukan, né, que já trouxemos aqui, já foi livro, ele veio, não vou ser bonito, eu estava no final da gravidez, foi uma entrevista muito interessante, mas hoje a gente sabe que saíram já estudos e algumas recomendações que essa dieta da proteína não é algo tão legal assim. É isso, doutor? Também. Por quê? Porque a proteína, ela traz junto gordura e traz junto carboidrato do que nós temos. Além disso, o excesso de proteína, você vai, entre aspas, alimentar a produção de algumas coisas, tipo colesterol e etc. Você vai sobrecarregar o rim, que o rim, ele tem uma certa capacidade de lidar com o excesso de proteína. Então, você também vai sobrecarregar o rim. Eu acho que proteína que nem batata doce, ovos que nem... Ovo é uma coisa engraçada, né? Foi proibido por muito tempo, né? Não pode comer ovo, pode comer ovo. Pode, pode comer ovo. Entende? Agora, preferencialmente não fazer ovo frito, porque ele tá cheio de óleo. Tá. E a clara do ovo é excelente. Eu tenho pacientes desnutridos, que eu dou clara de ovo pra bater com suco de fruta, porque a clara de ovo, ela tem albumina, que tem uma proteína pura. Tá. E baixíssimas calorias, né? Então, o indivíduo não tem dinheiro pra comprar uma proteína que é mais cara, etc. Com clara de ovo rola bem. Olha. É, barrinhas, nós temos barrinhas com muito sal e barrinha que você... Com muito chocolate. Com muito chocolate, com muito açúcar. Então, dá aquela falsa sensação que é legal. Iogurte é bom, sem dúvida, é legal. É uma proteína bacana. Mas assim, se a pessoa já tem algum problema de colesterol, tem que tomar cuidado com o excesso de gordura, principalmente no iogurte integral. Tá. E a batata doce é a coisa da moda, só que ela é excelente pré-exercício, não tanto pra ficar... Se você comer muita beterraba... Batata doce. Desculpa, batata doce. Que ela tem, em média, 120 calorias por cada 100 gramas. Se você não fizer atividade física, você vai engordar. É carbo mesmo, vira açúcar. E vira gordura. Você vai engordar, então. Então, tem que gastar. Como é batata doce, ótimo, índice glicêmico baixo, porém, vamos gastar essa batata. Faz que nem a Carol, malha. Não é verdade? É que é o malho mesmo. Vamos lá, vamos colocar mais uma perguntinha do público, olha lá. Ah, querida Mari, um beijo pra você, ela que manda perguntinha todos os dias. É correto ficar na esteira correndo por um longo tempo, sem ter feito nenhum exame cardiológico prévio? Excelente pergunta. Vamos encerrar, então, com essas medidas, o que você diria, como dicas. Principalmente nesse período, a gente sabe que, chega o verão, as pessoas falam, então, nunca fiz atividade física, eu já estou parada há anos e agora resolvo fazer tudo num dia só, que é mais ou menos a perguntinha da Mari. Isso é perigoso. É, aquela coisa de um ano em um mês, né? Exatamente. Então, é mês, dezembro é o mês. É o mês. Ela fez uma pergunta que ela já sabe até a resposta. É sério, né? Tem que fazer um check-up, tem que fazer uma avaliação, qualquer idade, tá? A gente faz, por exemplo, a avaliação de atletas, que são caras bem preparados, e eu faço uma avaliação de atleta de 15, 16, 18, 20 anos, avaliando o coração, etc. Porque o cara começa a fazer atividade física, você não sabe onde ele vai parar. Então, ele passa a ser grupo de risco. Então, tem que fazer uma avaliação e tem que fazer a avaliação também antes de começar a sua dieta. O pessoal normalmente vai, infelizmente, em algumas clínicas, que a gente chama de casa da banha, tá? Entre nós. Casa da banha. Então, eles vão lá, que é a mesma receita pra todo mundo, sem nenhum exame prévio, e aí as pessoas caem na rua passando mal. A gente tá já com esse problema, né? Tem muito. Digamos que é assim, deixa eu ver um termo, vocês chamam de casa da banha? Deixa eu pensar. Entre nós. Entre você, entre os médicos sérios, vamos dizer. É uma falsificação de um trabalho sério na medicina. Quase que não examina. Ela faz, ele dá a mesma dieta pra você, pra mim e pra uma pessoa de 120 quilos. Aperta um pouquinho mais ele, mas sem fazer exame. Sem fazer exame, sem nada. E aí a pessoa cai dura. É, e se passar mal, a culpa é dela, porque ela que não fez a dieta. É, fez nada. Gente, tem que tomar muito cuidado. Aliás, a área da saúde é uma área tão linda, né, dos médicos. Nossa, é um prazer tão grande poder entrevistar vocês, tê-los aqui como convidados. Mas que a gente tem que tomar um cuidado, tem, porque inclusive nessa área tem gente que não está praticando a medicina como deveria. É uma pena. É uma pena. Né? Está furando aí aquele comprometimento, né, que vocês têm aí como médicos. Então, olha, vamos tomar cuidado, vamos seguir. E você tem, inclusive, quando a gente está falando de cardiologista, tem aí um lugar pra gente checar, né? Se vocês têm ali, se o CRM está tudo ok. Tem, tem. O grupo de vocês, o grupo Anjo Card, é um grupo fantástico. Obrigado. Você pode acessar o site também, grupoanjocard.com.br, pra ter mais informações, pra saber exatamente quais médicos fazem parte disso e que estão praticando medicina. Vamos tomar cuidado. Obrigada mais uma vez. Adoro sempre bater papo com você e lembrando...